Prepare o seu coração. A partir de agora, máquina, combustível, motor. Os melhores minutos e os obstáculos mais alucinantes. A verdadeira adrenalina, a flor da pele. Não o salta mata nesse instante. Chegou a morte, saiba a morte. Conseguimos conquistar o braço forte. Em você, a liberdade. Desafia o nosso peito campeão. A mata mata, mata, solta, solta. Dá o seu som e desce o raio dele. Já o mundo de esperança vai acontecer. Sim, sim. Eu conduzo o céu, resolve o ímpedo. A imagem do cruzeiro respondece. Gigante de amor e natureza. Em fé, no sorte, em paz, no gozo. E teu futuro espere essa grandeza. pop e traga o alucinante. O país nº 12,4, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 6. Nacional P, OK. Bola meu filho, bora, bora! Bola, bora! Bora, Bust, não é penado meu filho! Bora! Rapaz, ele tá mais perdido que esse bolonizalado de fruta, entendeu? O outro acesso Queria o pessoal aqui, fora e o pessoal da ambulância pra entrar pelo outro acesso Tá bom? É lá do outro lado Teria que ter alguém excluído lá em cima, Tiago Lá em cima, o pessoal conversando aí Já sabe Olha ele aí, cara, mole! Agora é melhor começar, galera! Quem pega o vácuo dele é piloto da cidade Olha aí, 7-9-1 É o piloto Osso Clos de 9-7-4 LG que é Olha Gente Tem crianças aqui E o perigo é muito grande A conversa se soltar e vim de vocês aí Por favor! Por favor! Pessoal do Siena Aí está obstruído Não! A entrada é por lá! A entrada é por lá! É, ossoito Passa por aqui e me ouvir Oiga, nem a pistola aqui não fez, oiga! Entrou por lá! Rapaz! Rapaz! Eu vou retar com tudo, bicho! Esse homem de dois minutos pra cá Tá no mal-educamento! Tá no mal-educamento! Meu caro! Meu caro! É, oi! 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 É, oi! Beleza? Veja lá! Serrinha! Viajou muito pra chegar aqui, não é? É 320km! 320km! Tá pronto pra acelerar? Não é! Então vamos que vamos! Vai a sua! Beleza, Abrilho? Vamos acelerar com essa Hollywood aí! Vem, meu filho! Galera aí! Esse é da cidade, viu? Corre na categoria nacional A! B! O fiado, hein? Tá preparado? Tá preparado, vamos andar aí! Fiz lá o título do melhor Pra esse cheiro primeiro Pera que a galera aí toça muito Pessoal aqui aí Essas provas são pra vocês! Beleza, Bruno! Valeu, Tiago! Tiago tá aí! Liderando! Na sua categoria! Pessoal da equipe médica! O som não tá chegando lá! Tem que ter alguém lá informado, entendeu? Aí! Categoria! 141, né? Cabrador, assim que é! Pessoal da equipe médica! Alguém precisa ir lá! Tem uma informação pra eles! Tem que tirar o lance de minha boca! O som não tá chegando lá! Pronto! É pra virar o cabeção da galera! É pra virar o cabeção da galera! O que é que você quer? E lá de servia correr aí também! Pelos patrobróis! Olha o viagem com o líquido! Entrou agora do braçado da família! É para virar o cabelo pra você! É 200 que a galera gosta! Não é brinquedo, não vai, vai, Piauí! Não é brinquedo, não vai, Piauí! Pau! Os quatro pedidos colocados, o Espinho na liderança, o Tiago e o Vialuco Central do Nord. E o Leuco Central do Norte, daiezembrança na segunda, Guão do Tiago e o Alte Socorro chegando o Tiago. O Tiago vai ver novamente a segunda posição, que a perpista do Chile é a adrenalina, flora, pega e olha para o avião, que eu mereço a galera! O Irlanda, também de Piauí, está aí na quarta posição, o primeiro piloto, os quatro caminhos, em nome da Prefeitura Municipal de Piauí. O Irlanda, também de Piauí, está aí na quarta posição, o primeiro piloto, os quatro caminhos, em nome da Prefeitura Municipal de Piauí. O Irlanda, terceira posição, o Irlanda, é o Tiago de Piauí, terceira posição, 44. É o 44 Tiago de Piauí. O Irlanda, o Irlanda, a primeira posição, por enquanto, está com a espiga, o Tiago, o Tiago, o Tiago, o Tiago, perdeu de novo. O Abonçone perdeu a segunda e terceira posição. É, e o Aleph, Aleph, de Chiquieta, agora aí, está na segunda posição. Aí, como a espiga do Nepplen, o Interprete, Chiquieta, Aleph, 21, e o Leu, que vai proor. Três pilôs da cidade de esquerda com beira e o Diego perdeu a segunda posição e no chocolate em X com Y perdeu e foi para a quarta posição. É hora da galera entrar em ação, começando a tirar a camisa e rodar. Vem daqui as moças.